O Denis Marques já está por aqui para a gente começar a entrevista coletiva, vamos ouvir. A gente sabe que o time que vem jogar aqui no gol do Santa, se comporta bem lá atrás, fica bem fechadinho, entendeu? É pouca oportunidade, mas estamos felizes de poder ter feito uma boa partida e eu já disse que tem feito os gols. Agora Denis Marques é o artilheiro do Santa no ano de 2012, 5 gols marcados. Mas no teu planejamento aqui no Santa, quando você chegou, imaginava atingir essa marca tão cedo? A gente atacante sempre pensa nisso, né cara? É o nosso objetivo, é sempre estar ali fazendo, fazendo os gols e ajudando a equipe. E eu não sou diferente. Varandeiras, o que você se sentiu melhor com a lado do Jairus? É uma característica diferente do Bala, né? Do Branquinho, quer dizer, isso é um atacante diferente, mas acho que o importante é a gente procurar fazer um bom trabalho ali, independente de quem esteja pronto. E agora vem a Copa do Brasil e a sequência do Fernando Cana. Como que vai se comportar a dupla Jairus ou o Jairus Marques? A gente vai procurar se comportar do mesmo jeito, da mesma maneira que nos comportamos hoje, né? Procurar se movimentar ali e na hora que a oportunidade aparecer, a gente tem que matar. Agora, faltou um pouquinho mais de sequência de jogos, tanto você como o Jairus, os dois jogando juntos, para pegar um pouco mais de entronamento e poder render bem mais, não? Isso, até porque nós jogamos uma pouquíssima partida juntos. Eu acho que, se eu não me engano, a gente quer a segunda, não sei. Assim, o jogo completo acho que é a primeira, não é? Mas é isso aí, falta um pouco de entrosamento, mas é só com o recorrer do jogo que a gente pega. Ô, Jairus, o público aqui no Arruda não vem sendo como a gente se acostumou já nos dois últimos jogos. 10 mil, depois 16 mil. Você acredita que a torcida está um pouco desconfiada com o time? Qual o motivo, na tua opinião, dessa diminuição do público aqui no Arruda? Eu acho que sim, devido aos nossos resultados, a torcida fica um pouco desconfiada, mas aqui tem um grupo forte, um grupo unido, e a cada jogo aí a gente vem mostrando aí para que essa desconfiança aí acabe. Agora, Dennis, por que o Santa finaliza tão mal? Não é que finaliza mal, às vezes acontece, faz parte, não só o Santa, mas qualquer time, entendeu? Às vezes acontece, mas o nosso pensamento é sempre finalizar bem, mas nem sempre sai como a gente quer. Não sai como a gente quer, então, para o próximo jogo é ter um pouco mais de paciência, o torcedor, é vocês terem um pouco mais de cautela, qual o segredo para ter chance e aproveitar? Ficar calma, tranquilidade, na hora que estiver ali na frente, não pensar em nada, é só simplesmente colocar a bola para dentro. Ô, Dennis, em 2007 você foi o artilheiro da Copa do Brasil, o que você vislumbra dessa competição com a camisa de color? Eu viso, fazer um bom trabalho, como eu fiz esse ano que você falou, e se Deus quiser também aí fazer os gols, e quem sabe aí pegar para o artilharia também. Beleza. A gente sabe que os primeiros jogos é um pouco difícil, até por causa das viagens, sempre é o primeiro jogo longe, então a viagem é um pouco cansativa. Experiência é querendo, né, cara? Se a gente procurar matar no primeiro jogo, melhor ainda que não ter o jogo de volta. Mas a tua relação, como vocês fizeram, como foi teu desempenho na Copa do Brasil, em todos os lugares que você citou? Ah, graças a Deus foi bem, né, Daniel, ele acabou de falar aqui, foi artilheiro, uma participação dessa, espero que aqui no Santos seja do mesmo jeito. O Santos já está...